Aquele aí vai dar views, cara. A preguiça. Claro que vai dar. Mas como é que é o nome desse cara? É o Costinha, né? É, mas eu só notei pra aquele filho da puta que ele mora lá em Piracicaba. Vai se dar de quatro e ganhou também tudo na bunda. Ok, pula aqui. Cacanjuba. Corre, tô treinando, vambora. Você tá gravando, Sonic? É, tô gravando. Esse erro de demorar pra abrir as telas aqui não muda, velho. Entra a atualização, sai a atualização. Essa é desgraça. Essa placa de vídeo aí de batata nunca vai também, né? Pô, tem que ficar comprando porcaria de sangue da mão. Merda. Ah, sei lá, pô. Eu não sei tirar do jogo aqui, né? Barca aí, né? Aí que vai ser engraçado. Ah, então vou pular. Então vou pular foda-se. Pera aí, você pulou? Pulei! Mas você tem que marcar, a gente não vai saber onde você vai cair. Ah, vamos sair, Bruno. Cadê esses caras, mano? Tô lá na... Tô lá em cima ainda. Você tá vendo um pin roxo aí? É claro que eu tô te vendo, default. Default, default. O que é Nerf? Nerf, 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 Nerf. Não, não é. Cuidado que você já tá em guerra, cara. Eu sei, né? Foi ele, foi ele. Deixa eu pegar uma pistola. Apresentei a pistola. Cadê o Urubé que vai fazer um negócio pra ele aqui? Vai fazer boquete. Pagar um... Ó, tem dois animal ali, vamos pegar eles, ó. Ali está! Ali! Ali! Pulei em cima dele. Ai! É que nem mulher, só você montar que elas gostam. Tá bom, vai a cá, velho! Que isso, cara? Tô tento tudo pegar assim. O javali é assim no Fortnite. Aê, caramba! Peguei! Viu os coraçãozinhos? Não. Ah, não! Vai, pumba! Por que tá parando aqui? Eu caí muito longe de vocês aí. Mano, por que que eu tô parando? Eu não tô conseguindo sair daqui, meu javali travou. Aperta espaço aí. Apertando pra caramba esse espaço. Aperta dentro esse carroço! Aê, 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 aê. Que desezão, mano, por um do canto! Cadê? 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 Aê, matei. Não matei ninguém, pô. Corre, cavalinho, corre! Upa, upa, cavalinho, alazana. Os cara de futebol não ia jogar bem se não tivesse torcida. Pega aqui na minha aí do Adão. Ai, que desezão, cara. Ó, ele tá dando escudo aqui, ó. Tá dando o cu do... Como? Eita, noice. Nossa, cê. É um tiro, tu tá ouvindo, Bruno? Posso te matar isso aqui? Ah, é bot. Ah, então morre. Eita, mano. Eita, mano. Nossa, tá forte, hein? Ia, só dei dois tiros. Ó, tem um cara na água ali, ó. Tudo bem. Ô, carrega logo essa janta. Terminou de matar. O Big nem joga com nós. Bruno, o que é bom pra... O que é, Bruno? O que é, Bruno? O que é bom pra pica, Bruno? Eu vou entrar aí depois, então. É o quê? O que é, Bruno, pra pica, Bruno? Pra pica? É. Mano, é o tempero lá, palpica. Ah, eu queria saber o que era bom pra pica, véi. Véi, é o Homem-Aranha isso daí. Tá bom, eu vou tentar. Homem-Aranha. Quase, quase. Tu tá fazendo besteira aqui. Ficou como um bolo, Charles. Uou! Caraca. Voltei. Ah, forte, hein? Ah! Eita! Peguei o jeito. Mais ou menos, faz tudo bem. Eu não sei se eu tô... Imaginando alguma coisa, mas eu acho que tinha um desenho do Kiko Galinha. Eu fiz sim, sim, sim. Pô, então, por que que não usa? O Bomber não é galinha, é frangalho. Fiz uma cena aí que dá pra colocar a cena dele? Do Kiko Galinha. Ó, ninguém poupou a série do Kiko também. Ah, é muito ruim. Ué, que que tem? Chapolin também é ruim. Ih! Chapolin é... Ah, não, não. Aí não, aí não. Chapolin é melhor que Chaves, cara. É, não. Só não é melhor que X-Spirito, né? Jala a boca. Ó, tem uns baú aqui, né? Dá pra dar mil chongas, né? Vou pegar! Pera aí, não! Sai do meio, Mira. Sai do meio, Mira, desgraçado. Sai do meio, Satanás. Sai do meio, menino! Sai da frente, Satanás! O gato fica com a bunda aqui no monitor? Será que... Cuidado pra não mijar, viu? Ah, não mijar no monitor. Por favor, eu tenho um amigo que... O gato dele subiu na mesa e mijou no monitor dele, velho. Ficou uma maior mancha. Ficou uma mancha gigante lá. O gato dele é gamer, né? Ó lá em cima, Sonic. Ah, tá... Ah! Ué! Aquele episódio lá do giratórios pegando no... Ué, tá indo? Nossa, era pra você ter gravado isso daqui, Sonic. Um javali comeu o outro. Tem que ter sentido? Onde? Caraca, velho. Queijo, caralho. O javali tava com pouca vida, aí ele deu uma chifrada no outro e o outro virou carne. Chifrada? Cadê? É... X dada. Eita, tem que estar diminuindo aí. Se embora. Ah, ass... Ah, morre aí, tampouco. Ixi, tô sendo morto por um bando de lobo aqui. Ixi. É que ele gosta de uma gazela. Tominho! Não, 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 não! Mata esses lobos aí. Carne! É... Vou matar numa retada hoje. Ah, é pra lá, lobida. Pior que eu troquei minha arma por um... Por uma carne. Nossa, velho. Minha arma... Ué, minha arma foi putada. É, Venezuela, né, cara? Pega aqui na minha gazela. Tô lezoando, me segue, sim. Oh. Iiii. Mas acho que é só pra ver minhas fotos. Ô, Urubaki, você não ia me mandar o gel do tolezoando, cara? Eu tô precisando. O gel do tolezoando? O gel. Tipo de gel. Nossa, velho, tá muito pra caramba. Ixi, tá... Eu tenho um tiro que para tudo que ela tira. O tolezoando deve ganhar muito. Cara, imagina, o cara é assessor do que cada linha. O cara produz pra que ele... Ah, você tá falando... Ah, tá, achei que é... Ah, não. É, ele tem... O tolezoando é rico. Ele só não é mais rico que o... O Gold, né? O Gold tá fazendo patrocínio aí. Não, mas o Gold edita melhor que o Urubaki. É, isso aí é verdade. Ô, você tá falando uma blasfeme aí, amigo. Não... Tem um amiguinho ali vindo. É uma galúnia. É uma galúnia. É uma galúnia. Ah-ha! Pega! Bafirão! Olha lá, rapá! Tira a tapa! Pega! Te peguei! Tá vendo aí, pô? Ele ainda tá catando. Tá trolando, cara. Toma! Vai, vencemo, porra! Tu mandou uma foder no presídio aí. O quê? O Gold é badass, né? O mó bonitão, cara. Ah, bonitão, cara. Então chupa ele. O que de você é? Sai daí! Nossa, tô numa treta civil aqui, velho. Calma aí, Bolsonaro. Tá numa treta? Cala a boca. Droga, 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 droga! Ah, vou cair fora daqui, velho. Não dá. Mas o Chico, você não gosta de travesti, mano? Mas é claro, se eu faço a... Cadê aquele cara, velho? Eu saí partido, velho. Não deu não, velho. Mas você gosta da Ellen, mas é o travesti também? Toma! Ah, você... Mas você é puta! Eu tô acertando o corpo de... Oh, meu Deus! O seu Marquinhos toca muito sem querer. Oi! Boa! Ih, everyone é ban, hein? Que bobs! E morreu! Toma no c... Quem caiu? Sonic! Default! Fica... Esse é o gol? Fica parado, demônio! Tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, foi malucado! Vou te dar o Homem-Aranha e você vai atrás das coisas aí. Valeu! Urubaki, urubaki! Inclusive eu comi a Lívia Andrade, mas com certeza ela só saiu do SBT porque não deu mais. Eu me arrependi, não quis, prefiro a Ellen. Debroxou, não foi? É verdade! E o quê? Nossa, isso vai ficar muito bom. Ô Bruno, qual que é o prato que você mais faz no seu restaurante? Mano, eu faço tudo lá, velho. Tudo, literalmente. Ah, mas o pessoal deve pedir mais alguma coisa, né? Linguiche porrada? Linguiche porrada? É, do jeito que eu empurro você. Promessa de romance. Ô Bruno, chega aqui, chega aqui, Bruno. Eles pedem aquele charuto de carne? Pede. Aê? Charuto de carne? É, pô. Charuto de carne? Pra que isso? Chegou o Rico lá. Cadê esse? Aê, peguei. É bot, é bot. Chegou o Rico no restaurante lá. Aê, não vai pedir um charuto de carne? Vai. Pera, mas com medo é um charuto de carne. Bruno, eu não tô saber fazer carne. É forte, mas você chegou todo dia. Você não sabe. Aê? Aê? Cadê? Cadê eles? X-Vide. 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 Vem cá. Parem. Nossa, velho. Sou muito ruim na mira. Eu vou subir aqui. Vai. Sobe aqui. Sobe porra. Pega aqui, faz favor. Oliveira. Hum. Vai, sobe, 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 sobe. Não, não, não. Ih, Oliveira. Volta pra cima. Ih, rapaz. Sou bom. Por aí, sobe. Nossa, velho. Sou merda. Aê, rapaz. Iiiiiiii. Eita, olha o geral ali rolando. Tá rolando fogo no geral. É, aqui é o clube da treta, cara. Cara, deixa acabar aqui a partida que eu vou ati sair. É, eu já percebi. Sempre que dá alguma briga, o X-DAS fica botando risada no chat, cara. É uma feira da puta. Sim. Toda vez. Pô, sempre que tem uma briga, eu tô envolvido, cara. É, pois é. Exatamente. Também. É o default. Que tal o nome do default ali dentro? Essa score aí do grupo, né? É, essa score do grupo. Essa score do grupo. É, não, não. Eu vou sair do grupo, então. Pô. Ah, obrigado. Tchau. Agradeço. Nossa, mas de graça, sim. Faz favor, não. Eu também vim pagar. Pra poder sair, tem que pagar. Que isso? Ué? Ué, será? Paulo, tá todo mundo falando, aí tu fala uma coisa nada a ver, todo mundo fica lá. Calma. Era assim, cara. É, não. Ah, não, 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 não. Troca, troca, troca. O Wagner tava falando um monte de palavrão aí, todo mundo parava na hora. Caramba, Deus me ajuda. Que? Que? De onde tá vindo esse tiro? Daqui de baixo, sai. Ai, não dá. Nossa, matei. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Tô muito bom. Pera aí. Nossa, mandei bem. Sobrevivi bem aqui, hein. A gente ajudou, né? Ô meu. É, me ajudou, né? Obrigado. Até o que eu agradeço por isso. Até me curar aqui. Me dá a curva aqui, pelo amor de Deus. Não, x dá 5 barra 9. Agora que eu vi o pé. Ae, pessoal de YouTube. Agora eu vou ensinar como tocar violão durante a aula. É, o Wagner é um palhaço. Mas já é, né, velho? Eu não perguntei. Mas eu não acho isso um xingamento, não. Um palhaço faz a gente rir. Tem que fazer o palhaço rir, então. Pois é, né? Aí o cara fica... Ah, né? É o default fazer o rir dele. Ali, ó. Ó, mata ali o Sonic. Caraca. Eu vou deixar pra você, cara. Carrega. Carrega. Deixa o Sonic matar. Deixa o Sonic matar. Ah, deixa eu ver. Caridade, né, pô? Valeu, né? Uhuu! É tetra! 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 A CIDADE NO BRASIL